Estou muito, 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 muito orgulhosa de ti, Wilson Eu sei bem dentro de este, sei bem nas tuas lutas Sei como é que tu começaste Estou muito, 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 muito feliz por aqui Força, continua assim, quer ir mais longe Disseram que sem ela não vou conseguir Estou a ver nas comas, degrau, degrau, eu estou a subir Não tem nada, pode vir, pode vir, não tem nada Não tem nada, soltão a semente, não tem nada Não tem nada, pode vir, pode vir, não tem nada Não tem nada, soltão a semente, não tem nada Quem não me deixa no show, disseram que não sou bom Agora pra dar mais vaiva, vou desarrumar com esse som Oh meu Deus, me proteja, concorrência tá com inveja Eu ainda não morri, mas boy, diz que que eu sou uma lenda Eu sou um alvo desconhecido, dos papás São muitos anos casados com essa arte, me chamam é marido da mamã Mano um gala pra toda a tropa, eu não terramo, temo voltar Todo dia tão bem com sissique, tudo que prende um dia soltar Esse outro mundo, você sabe já Melhor da tua editor, eu ia manjar Blá, flávio, castelo, moca já Dá-lhe xingou, man, a estrela, fromajá E tiqui-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ta Olho que tiqui-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-chan Recebi-ti-bi-ti-bi-ti-debita Alguém tinha sido eu tava indo a mina Dizeram que sem ele eu não vou conseguir Eu avi nas comas, agora eu tô a subir Não tem nada, pode vir, vai, 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 não tem nada Não tem nada, solta um SMD, não tem nada Não tem nada, pode vir, vai, vai, não tem nada Não tem nada, solta um SMD, não tem nada São tantos anos a trabalhar Não foi fácil aqui chegar No duro eu tô sempre a dar Pra que o pau não possa faltar Vocês podem até tentar Mas não vão me aguentar Porque quando eu tô a bombar É só vengar, vai de vengar Não tem nada, pode vir, vai, não tem nada Não tem nada, solta um SMD, não tem nada Não tem nada, pode vir, vai, vai, não tem nada Não tem nada, solta um SMD, não tem nada Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Não tem nada, pode vir, vai, não tem nada Não tem nada, solta um SMD, não tem nada Tchau, tchau.